A cultura se fortalece cada vez mais em Hortolândia. No último fim de semana, a alegria da população ficou por conta das atrações circenses que cativaram os hortolandenses. A alegria de criança contagiou a cidade de Hortolândia. Apresentações no palco de malabarismo e piadas encantaram as crianças. Um espetáculo maravilhoso, gostei muito, trouxe minha família. Um espetáculo que levantou o público presente. Hortolândia está de parabéns. O espetáculo está maravilhoso, está muito da hora. Eu estou rindo demais e eu estou amando. Oi, eu sou o Eduardo. Oi, eu sou o Vitor e estou no circo. Isso é muito legal! Muito legal mesmo! Eu sou o Vitor. Eu sou o Vitor. E a palma!